Pra tomar uma gelada, chamar as amigas, tô passando uma só casa O meu bangalô na praia já tá reservado Embora vá machucar Ao coração do garoto Que não merece chorar Querida, se for possível Peço que você me dê Aquela fotografia Que nós tiramos porquê Forçar seu novo marido Querer lidar com você Tire a aliança do dedo Deixe caída no chão Pra que guardar uma coisa Que fez a nossa união Se ela não proibiu A nossa separação Você me pede perdão Com os olhos Tiremos lágrimado Eu sei que a culpa foi nossa Nós mesmos estamos culpados Mas por que tentar de novo Vamos te ver separado Pode dizer ao seu povo Que eu não vou tentar de novo Vamos te ver separado Mas com você está filmando Essa nota é toda na manjeira Isso não é tudo é gráfico A nota pode ir pra frente Pode ir Eu estou ouvindo com alegria E abraçar a lagoa no fechado E meu vizinho Bahia Hoje é dia de piseiro Bota as calças Bota as botas Vamos se divertir É dia de piseiro Joga água no terreiro E o rato é de irmão Hoje é dia de piseiro Bota as calças Bota as botas Vamos se divertir É dia de piseiro E a poeira vai A nossa igual Alô, doutor Caliano Alô, doutor Carlano O menino de Santa Cruz Do meu Piauí Bota pra tocar No paredão dos doutores É um parceiro com todo dia verde Diretamento de custódia Do meu Pernambu Alô, Andrade da Luz Eu acordei de madrugada Abri os braços e agradeci a Deus O meu cavalo me viu no pasto E galopando até a minha ele correu Parece até que sabe que hoje tem vaquejada Vamos sair de casa pra correr Pode até ter cavalo parecido Mas o meu é outro nível Quando sai é pra vencer Pode até ter cavalo parecido Mas o meu é outro nível Quando sai é pra vencer Pega o segundo lugar Que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar Que eu sou o rei da vaquejada Pega o segundo lugar Que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar Que eu sou o rei da vaquejada Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Pega o segundo lugar Pega o segundo lugar Pega o segundo lugar Eu acordei de madrugada Abri os braços e agradeci a Deus O meu cavalo me viu no pasto E galopando até a minha ele correu Parece até que sabe que já foi